O que é o acetato de cálcio? Olá, hoje eu vou produzir acetato de cálcio. Acetato de cálcio é produzido a partir de ácido acético, que pode ser encontrado normalmente dentro do vinagre, desse de cozinha, e a partir de carbonato de cálcio. A fonte de carbonato de cálcio que eu vou estar usando é casca de ovo moída. Nada demais. Simplesmente a casca de ovo lavada e triturada. Para a gente fazer uma reação relativamente limpa e conseguir um acetato de cálcio decente, eu preciso primeiro destilar o vinagre para deixar para trás as impurezas que tem como colorizantes, os compostos originais do vinho, se eram vinagre de vinho, e outras porcarias que estão dissolvidas lá dentro. Então a gente seta um aparato de destilação simples, não precisa ser nada muito sofisticado, algumas pedrinhas de porcelana no fundo, e começa a destilar. Destilação de vinagre não tem absolutamente nada demais, então, só mostrando como é que está montado o negócio. A temperatura que está correndo aqui é mais ou menos 98 graus, que é a temperatura para água nessa altitude que eu estou, recolhendo um produto limpo. Então eu não vou ficar tomando mais o tempo de vocês com isso. Eu volto quando estiver terminado. Olha, no final da destilação do vinagre, olha a quantidade de resíduo aqui, sobrou um monte de porcaria. Não sei nem como eu vou fazer para soltar isso tudo. Isso aqui não destilou, nem a 120 graus. Por isso que se você puder, começa com um vinagre tipo de álcool, que ele já não vem de uma coisa impura. Se ele é feito só a partir de álcool, não vai ter todas as coisas que teria num vinagre de vinho, que nem esse aqui. A etapa seguinte na produção do acetato de cálcio é simplesmente pegar o vinagre destilado que você separou, bem transparente, e adicionar ele em cima do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um bastante excesso. Você não precisa se preocupar com a quantidade ou a concentração do teu ácido acético. Porque, no final das contas, a gente vai filtrar isso tudo. Se você vai adicionar aqui, até ou acabar o carbonato, ou parar de borbulhar. O que for primeiro. Se acabar o carbonato de cálcio, você adiciona mais carbonato de cálcio. Ele, no final, tem que ficar em excesso. Tem que sobrar, tem que ficar decantado no fundo. Aí tá adicionado todo o vinagre destilado em cima da casca de ovo. Tá reagindo. A gente tá até formando uma certa espuma. Toma cuidado para não transbordar isso. Depois, na hora que terminar de reagir, a gente vai voltar para processar isso tudo. Se você quiser acelerar a reação entre o ácido acético e o carbonato de cálcio, você pode dar uma aquecida. Ligeiramente. Não muito. Porque, senão, você vai formar espuma igual eu tô formando. Daí, você vai observar o final do borbulhamento muito mais rápido do que se você esperasse naturalmente. Aí, você não deixa ferver. Porque, geralmente, espuma e transborda tudo. Daí, que tava começando a espumar demais, eu transferi para um becker maior. E aí, continua espumando, mas, pelo menos, não transborda mais. Chega uma hora que vai parar de borbulhar. Nessa hora, a reação já tá completa. Você pode interpretar para a seguinte, que é filtrar isso. E aí, no filtro, vai ficar retido todo o excesso de carbonato de cálcio e todas as impurezas que estavam suspensas. E aí, no filtro, vai ficar retido todo o excesso de água. Sobrou um monte de carbonato. Essa é a intenção. Tem que ficar no excesso mesmo. Se você vai fazer mais, já pode jogar mais astro-acético aqui em cima. Isso vai ser só um lote de demonstração. Então, é isso aí. Você pode jogar fora. Isso aqui não é tóxico, nem nada. E aí, você pode jogar fora. E aí, você pode jogar fora. filtrando o restinho da solução. Tá filtrando bem devagar. Eu vou interpretar para a seguinte, já com a maior parte do volume. Que é simplesmente levar à ebulição para reduzir o volume. Tirar essa água toda excedente. Até a gente começar a precipitar nosso excesso de cálcio. Isso pode ser bastante demorado, dependendo do volume de água que você tem. E aí, você pode jogar fora. No final, depois de fazer o processo com quatro potes de vinagre, que dá quatro vezes setecentos e cinquenta mililitros, eu já fiz a filtragem dos quatro, já dei uma pré-evaporada, que é o que vocês viram anteriormente. E agora, eu juntei os concentrados todos, menos uma parte que eu perdi, em um balão para fazer a evaporação final. Com a quantidade de acetato de cálcio que eu tenho, eu não devo conseguir mais do que cento e cinquenta gramas, aproximadamente, do produto final. E isso exige mais ou menos uns quinhentos mililitros de água a cem graus para continuar dissolvido. Então, eu vou reduzir o volume disso aqui, aproximadamente, até a metade do balão. No fundo, tem umas pedrinhas de ebulição, porque a perda que eu tive foi justamente porque eu não pus, e aí transbordou, fez uma sujeirada toda. Então, o meu rendimento, com certeza, vai ser menos do que cento e cinquenta gramas do produto no final. Aí, a hora que o volume estiver reduzido, a gente continua. Agora que o volume já está bem reduzido, já deve estar bem perto do ponto de que o acetato de cálcio deve começar a se precipitar, eu vou fazer a secagem final dele, em uma pirex comum, dessas de forno. Deixar que evapore naturalmente a umidade. O acetato de cálcio é um pouco higroscópico, mas ele não é deliquescente. Então, ele deve formar o sal hidratado, na forma de um pó cristalino. Certifique-se que é pirex, senão quebra. Está quente. Está quente. Proteja do pó. Eu vou pôr um paninho aqui, cadê onde eu pus isso aqui? Vou pôr um paninho simples por cima, para evitar cair pó e outras porcarias. E vou deixar descansar. Aí, por algum tempo, para secar. Ele não vai cristalizar simplesmente pela queda da temperatura, porque a solubilidade dele aumenta com a queda da temperatura. Mas, com a evaporação da água, que vai acontecer, daqui a um dia ou dois, isso aqui deve estar cheio de cristais. Talvez até antes. Olha só que surpresa desagradável que aconteceu. Depois de alguns dias. Estava cristalizando bonitinho já o acetato. Formando, ó. Mas olha o que formou junto também. Bocado de mofo. Cara, que coisa chata. Algum tipo de fungo ou coisa assim consegue crescer em cima do acetato úmido. Talvez seja porque não esteja lá muito puro. Mas, ó. Dá para ver. Estava cristalizando super bonitinho. E apareceu o mofo. Bom, vamos ver o que dá para salvar daqui. Eu vou filtrar esse restinho. Limpar essa forma. E vou evaporar do jeito tradicional mesmo, na base do calor. Coitado do acetato. Estava cristalizando tão bonitinho. Já deu para ver que o rendimento vai para aquele lugar. Olha. Estava formando umas agulhinhas. As agulhinhas bonitas. Paciência, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Ou seja, secar ao natural. A partir da solução. Não funciona. Não funciona. Pelo menos agora, deve ter bem menos água para evaporar. A solução também ficou bem amarela. Será que é algum produto que o fungo produziu? Aqui, ó. Para ver os detalhes, ó. Estava bonitinho, mas, ó. Fungos. Fungos, fungos e mais fungos. Eu acho que o amarelo veio do fungo, ó. Esse aqui também já está bem amarelão. Já vi que isso aqui não vai ser suficiente para o que eu preciso. Bom, paciência. A solução está ficando saturada. Olha que interessante. À medida que a temperatura vai subindo, já está começando a se precipitar. Porque o acetato de cálcio é uma daquelas poucas substâncias que a solubilidade diminui à medida que a temperatura vai aumentando. Então, quando estava fria, todo o material estava conseguindo se manter em solução. E agora que está se aproximando da temperatura de ebulição, já começa a precipitar. Aí, quando já está seco, ó, começa a virar uma pasta. Se trata de mexer bastante, porque se queimar, você vai estar, provavelmente, decompondo o teu acetato de cálcio de volta em carbonato. E aí, você perdeu todo o seu trabalho. Minha preparação está uma porcaria, né? Olha a cor amarela. A cor amarela não deveria estar acontecendo. Isso significa que um monte de impureza, provavelmente, subprodutos do fungo e tudo mais, que acabaram passando. Quando estiver quase impossível de mexer, aí você pode desligar o fogo e deixar para secar naturalmente. No final, depois de várias horas no forno, a uma temperatura de aproximadamente 100 graus. Quebrando as pedras e também passando num mixer, a gente vai ficar com um pó bem soltinho, que é o acetato de cálcio preparado. Gruda um pouco no fundo, mas a gente rasca. Então, ó, está um pó bem, bem solto e quente também. Agora, eu vou lá em pesar e a gente vai medir o rendimento disso. Deve ter sido patético. Tive muitas perdas. No final, depois desse trabalho todo, 3 litros de vinagre, várias horas, um bocado de casca de ovo, deixando o laboratório todo fedido, rendeu 63 gramas de acetato de cálcio, bastante impuro. Ah, Deus! Oh, céu! Só amar. Tanto trabalho, para tão pouco. Também, eu cometi vários erros experimentais. Daí, acabei perdendo um monte. Derramou, espumou e mais um monte de outros percalços. Eu também não consegui evaporar, mofou. Então, não é tão surpreendente assim. Na minhas contas, isso aqui vai dar mais ou menos uns 40% de rendimento. No final das contas, para a preparação seguinte, que é a acetona, a partir da destilação seca desse acetato, eu vou preparar mais. Mas antes, eu preciso ir lá comprar mais vinagre. Eu sim, tudo bem, 250%. two, 3 miliono, outro, debrouço dessa sequência. e passou todas as estimuleiras. Eu consigo ir lá por quase 215, Eu só PLAYAL BARJUCO, COMPELO, ANC-121B, TO COMPELO, O FACADO QUE Donam